Bom dia rapaziada, vou mostrar pra vocês um pouco da nossa distribuidora aqui no Espírito Santo Aqui é uma das nossas prateleiras, não reparam o barulho da rua não, porque aqui é bem movimentado Uma prateleira de gin, nossa Coca-Cola a gente deixa aqui, tá até acabando Aqui fica local nesse pallet, aqui são três pallets, fica uma Itaipava, um de cristal e um de local Porém a cristal tá acabando, vai chegar amanhã, Itaipava chega semana que vem A local ela ainda tem bastante, acho que até amanhã dá pra até semana que vem já pego o outro pallet Pra quem não sabe o pallet vem 220 caixas de latão, vai até o teto, aqui tá na metade já Aqui tem uma brama, tem umas latas ali que o pessoal compra quente, tem um cachorrinho aqui Tem outras marcas de cerveja, Petra, tem umas long neck que eu deixo aqui pro pessoal ver que eu tenho gelada Como eu falei, não fica tudo aqui porque não dá né, senão fica muita coisa e acaba poluindo um pouco Aqui tem umas long neck, tá fechada ainda, então não abri as duas portas não Aqui, aqui ó, o start Continuando o vídeo aqui galera, do outro lado aqui da nossa distribuidora Eu tenho uma estante aqui de whisky, aqui tem de bebida né, vodka Bebida quente também, tem uns corotes de sabor pro pessoal ver Ali tem o meu caixa Outra estante, essa estante aqui é de cigarro de palha, coisas de tabacaria Tem umas miniaturas de whisky ali pra enfeitar Aqui é uma estante só de cachaça Que é a que mais vende, então eu deixo aqui porque sai rápido Aqui é os corotes Algum suco E pra lá é os freezers, beleza? Então tá aí ó, pra quem tava interessado em saber como que é a distribuidora aqui A gente atende na grade Aqui tem uns biscoitos né, uma bolsinha que a gente vende, um energético Ali tem um Red Bull, eu deixo umas coisas na frente né, pra galera ver que chega aqui pra comprar E aqui eu vou abrir as duas portas daqui a pouquinho né, que já tá na hora Então tá aí, nosso depósito Então, amanhã eu acredito que, ou não, hoje ainda vai sair mais vídeo Vou fazer um vídeo aí dos produtos que dão mais lucro na distribuidora Porque tem coisa que quase não dá lucro, mas tem coisa que dá um lucro até legal Então daqui a pouco eu solto mais vídeo, então se inscreve no canal aí, deixa um gostei Que eu vou tá postando vídeos diários aí, de mercadoria que a gente compra O lucro diário, se eu conseguir Mercadoria que chega, que sai Vou postar o dia a dia aqui na distribuidora, beleza rapaziada? Valeu!